Plus One Hoje eu acordo cedo Vou pra lá na zona Vou pra lá na banda Vou visitar a minha família Meus amigos também Que naquela cala a mim Morelo aqui em Puebla Que na vira morte A cala a Xipatani Que na vira morte A cala a Xipatani Que na vira morte Encare a família Salama, salama Salama, salama Oh na na Salama, salama Salama, salama Oh na na A Xipatani Salama Anamalokoy Salama Atutene Nyus Salama Kandirami Salama Salama, salama Salama, salama Oh na na Salama, salama Salama, salama Oh na na A Xipatani Salama Anamalokoy Salama Atutene Nyus Salama Kandirami Salama Salama, salama A netigro, a namiche, o memoria, o meu alancuinha O vida salama, o mancanito ambe, salama Pois é ferreira, cota chilo, cota reina, cota mudé, me ujone, cota rafigue Salama salama, salama salama, oh na na Salama salama, salama salama, oh na na A�es pa te né nyo salama, a namalo ko yu salama A tu te né nyo salama, kandira mi salama Salama salama, salama salama, oh na na Salama, 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 salama Oh, na, na Achei para te negros, salama A namaloukou, salama Achei te negros, salama Kandira, vizalama Kandira, vizalama Kandira, vizalama Kandira, vizalama Kandira, vizalama Achei te negros, salama Big Mini Play Songs